Olá seja bem vindo ao canal Gear Life Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo vou mostrar o pequeno unboxing do SSD x-ray disc, eu comprei ele através do site do Aliexpress, o link de compra e o vendedor onde eu comprei vai estar na descrição do vídeo caso você se interesse. Eu paguei em torno de R$150 por 240GB no SSD e não fui taxado. Bem vamos iniciar então o pequeno unboxing, ele vem aqui escrito com x-ray disc, então vamos vir aqui por cima que provavelmente é por onde vamos poder abrir melhor. A embalagem veio bem embaladinho, o plástico bolha bem firme e aqui temos a nossa pequena caixinha. Termos de garantia, SATA 3 240 cor azul. Agora vem bem embaladinho mesmo, veio com uma proteçãozinha aqui para não arranhar a parte do disco. Este aqui não veio manual de instruções, geralmente sempre vem acompanhado manual de instruções, nem dentro da caixa também. A cor dele não é um azul, eu esperava um outro tipo de azul, não sei se a luz aqui vai conseguir captar. Aqui atrás nós temos as informações de velocidade, onde ele chega a 6GB de velocidade, as informações de código de barra e voltagem. E agora nosso unboxing vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e tenha ajudado você. Se você quiser ver os testes que eu fiz e também a review de 30 dias dele, vai estar aqui no card e se você se interessou pela compra dele, o link onde eu comprei vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Não se esqueça de se inscrever no canal e se você tiver alguma dúvida ou sugestões, por favor deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo!